Olá pessoal, aqui quem fala é Mariane e esse é o canal Hora da Creep Um canal de creeps e histórias de terror assustadoras e misteriosas Deixe o seu like e se inscreva Agora os vídeos serão postados toda terça e sábado, ao meio dia Então não percam E caso não seja postado, provavelmente é problema na internet É, vocês sabem como é, as operadoras né? E esse aqui é o quadro de Creepfans Onde os inscritos podem enviar as suas histórias Pra isso é só enviar no e-mail ericamani.gmail.com E se você é membro do canal, a sua história tem prioridade Sua história vai passar na frente dos outros porque você é colaborador aqui do canal Então membros que enviaram creeps lá no nosso e-mail Escreva aqui o nome da sua história nos comentários desse vídeo Pra que apareça nos próximos Era uma noite chuvosa e escura E Josh estava com fome Ele decidiu ir até o McDonald's mais próximo e pedir um lanche Ele escolheu um Big Mac Uma batata frita e um Grimace Shake Uma bebida roxa que era novidade do momento Ele pagou e levou sua bandeja para uma mesa vazia Estranhamente não havia ninguém ali no momento Até mesmo o funcionário que o atendeu De repente desapareceu Josh achou muito esquisito não haver ninguém ali Mas tentou se concentrar em seu lanche para ir embora logo Josh mordeu seu sanduíche E sentiu o sabor suculento da carne e do queijo Ele pegou sua batata frita e mergulhou no molho Ele estava satisfeito com a sua escolha Ele então pegou seu copo de Grimace Shake e deu um gole Ele sentiu um gosto estranho em sua boca Como se algo estivesse errado Ele olhou para o copo e viu que a bebida tinha uma consistência viscosa Ele cuspiu o que tinha na boca e sentiu uma pontada de dor em sua língua Ele olhou para dentro do copo novamente e viu algo se mexendo Era uma larva roxa do tamanho de um dedo que se contorcia no líquido Josh sentiu um enjoo e uma náusea Ele jogou o copo no chão e correu para o banheiro Ele vomitou tudo o que tinha comido e sentiu mais dor em sua boca Ele abriu a boca na frente do espelho e viu que a sua língua estava inchada e cheia de feridas Ele gritou por ajuda, mas ninguém veio Ele saiu do banheiro e viu que as luzes estavam apagadas e as portas estavam trancadas Ele bateu nas janelas e tentou chamar a atenção de alguém na rua Mas ninguém estava passando por ali Ele voltou para a mesa onde tinha deixado a sua bandeja e pegou o copo do Grimmie Shake E viu que a larva roxa tinha crescido e se transformado em uma criatura parecida com um polvo Com tentáculos cheios de ventosas A criatura pulou do copo e agarrou o rosto de Josh Cobrindo seus olhos, nariz e boca Josh tentou se livrar da criatura, mas ela era forte demais Ele sentiu os tentáculos entrando em suas narinas, em seus ouvidos, em sua garganta Ele sentiu a criatura sugando seu sangue, seu cérebro e sua alma Ele não conseguiu gritar, nem respirar, nem pensar Ele só conseguiu sentir dor, medo e agonia Ele morreu ali mesmo, sozinho, no escuro Era mais uma das vítimas do terrível Grimmie Shake Eu tinha um amigo, mas o único problema é que todos se aproveitavam dele Porque ele era bonzinho demais Um dia, fizemos uma pequena festa para ele Ele tinha ganhado muitos presentes Quando todos estavam comendo o bolo Vi que ninguém estava olhando Eu fui mexer nos presentes Para ver o que ele tinha ganhado No meio dos presentes tinha um DVD do Bob Esponja Calça Quadrada Eu fiquei feliz porque eu gosto muito do desenho Eu peguei o DVD e coloquei na mochila Já que o meu amigo não daria falta dele Eu resolvi sair mais cedo da festa Fui para casa para assistir Preparei um chocolate Coloquei o DVD no aparelho E apareceu duas opções Inglês e português Coloquei em português Quando a intro começou Percebi algo estranho Era tudo preto e branco E também não tinha som Apareceu a abertura do quadro do pirata Perguntando Vocês estão prontas, crianças? Mas ao invés das crianças responderem Estamos, capitão Elas estavam chorando E o resto da abertura começou Só que estava sem som Depois da abertura terminar Mostrou o título do episódio Dizendo com uma voz grossa Cansei de ser bonzinho O episódio mostra Bob Esponja No seu abacaxi Sentado na sua poltrona Ele parecia estar mais sério Não parecia aquela esponja alegre Ela estava escrevendo algo Em um tipo de diário Depois dele terminar de escrever Ele se levanta E vai até a cozinha Vai na geladeira E pega alguns ovos e bacon Também vai em um outro armário E pega uma lata de comida Para o caracol Ele abre a lata Coloca a comida na vasilha do Gary E em alguns minutos Em alguns minutos aparece o Gary Ele parecia estar com medo de algo Bob Esponja prepara o café da manhã Depois ele termina Ele vai no banheiro E pega algo no armário Coloca no bolso Alguns segundos depois Alguns segundos depois O episódio avança Ele pega os sanduíches Em seguida ele pega a garrafa Que ele pegou lá no banheiro da casa E coloca uma gota em cada hambúrguer E logo em seguida Ele começou a distribuir os lanches para os clientes Depois dele acabar de distribuir os lanches Ele volta para a cozinha Dando uma risadinha maligna A câmera se move Mostrando cada cliente comendo seu hambúrguer Depois que todos comeram Em alguns segundos Todos os clientes começaram a suar frio E a vomitar algo verde Junto com sangue E cada um deles começou a desmaiar em cima do vômito Lula Molusco ao ver aquela cena Grita alto O que está acontecendo? E de repente A porta da cozinha se abre E aparece Bob Esponja indo em uma das mesas E ele pega uma bandeja E pula em cima do Lula Molusco Bate várias vezes na cabeça dele Voa dentes Gotas de sangue E Lula Molusco pedia para que ele parasse Mas Bob Esponja batia cada vez mais Depois de várias batidas Ele percebe que Lula Molusco Não estava mais vivo Então ele para Ele volta para a cozinha E de repente Aparece seu seringuejo Entrando na cozinha Dizendo O que você fez Bob Esponja? No escuro da cozinha Aparece Bob Esponja atrás dele Com um olhar psicopata Ele empurra seu seringuejo Em cima da chapa E Bob Esponja esfrega a cara Do seu seringuejo Na chapa do fogão Seu seringuejo Começa a gritar de dor E Bob Esponja Pega um rolo de dinheiro No bolso E enfia na garganta Do seringuejo Fazendo Que ele engasgue Com o dinheiro Depois Ele cai duro No chão E Bob Esponja Sai do seringuejo Ele estava aos poucos Se afastando Do restaurante Depois que ele está Longe o suficiente Aparece uma Grande explosão E a câmera Focava no rosto De Bob Esponja Que não expressava Nenhum sentimento Logo em seguida O episódio pula Mostrando uma imagem Estática Com o Bob Esponja Na árvore da Sandy Ela pede Para ele testar Um aparelho Que faz objetos Desaparecerem E Bob Esponja Pega o aparelho Das mãos dela E mira O aparelho Na cúpula A Sandy Tenta impedir Mas Bob Esponja Dá um chute Em seu peito Fazendo ela Cair com tudo No chão E nesse tempo Ele usa O aparelho Para fazer A cúpula Desaparecer Fazendo com que A água Fosse toda Para cima De Sandy Sandy Tenta nadar Para cima Mas ela não Aguenta E morre Afogada Seu corpo Aos poucos Vai subindo E Bob Esponja Olha para cima E diz Cansei em ajudar Você em seus Experimentos Seu rato De laboratório Ele sai do local E no dia seguinte Ele vai para a aula De pilotagem A senhora Puff Estava o esperando No barco Ele entra E senta no banco Começa a dirigir E estranhamente Estava dirigindo Como um profissional Senhora Puff Achou incrível Como Bob Esponja Estava dirigindo bem A câmera Focou novamente No rosto De Bob Esponja E ele dá Uma risadinha Em seguida Ele começou A dirigir Como um louco Mais do que o normal A senhora Puff Começou a gritar Com ele Mandando Que usasse o freio O barco Sai para fora Da estrada E quando ele Chegou perto De um muro De tijolos Rapidamente O Bob Esponja Tira a fivela Do cinto Da senhora Puff Fazendo ela Bater a cabeça No barco E assim A matando A cabeça Da senhora Puff Abre uma fissura E começou A sair sangue Algo que não tem No desenho Bob Esponja Olha para a senhora Puff Com um olhar frio E o episódio Novamente avança Mas sem as bolhas Clássicas Mostrando Bob Esponja E Patrick No campo De água viva Em uma das tentativas Do Patrick Em pegar Uma água viva Ele sem querer Cai em cima Do Bob Esponja Ao se levantar Ele percebe Que quebrou A rede Do seu amigo A tela ficou preta Por alguns segundos Em seguida Mostrando o abacaxi Não havia iluminação E dentro dele Aparece o Bob Esponja E o Gary Ele estava sentado Na poltrona Se levanta Vai na cozinha E seus sapatos Novamente Não fazem aquele barulho Engraçado Ele começa a preparar O jantar E na cozinha Tem duas geladeiras Uma delas Bob Esponja Pega algumas coisas Para comer E depois Ele abre A segunda geladeira E é mostrado Dentro dela O corpo De Patrick Larry A lagosta Pérola E também De Plankton Todos Estavam picados Então O episódio Termina aos poucos Sem os créditos Finais Peguei o DVD E resolvi guardar Para devolver Para o meu amigo No dia seguinte Fui até a casa dele Vi vários carros De polícia Eu consegui Entrar na casa E a mãe dele Estava chorando Eu perguntei O que foi Que tinha acontecido Ela disse Que o meu amigo Tinha matado Todos que estavam Na festa Os amigos dele E os professores Com o bolo Envenenado Eu só não morri Porque Eu não quis Comer bolo Aquele dia Ele foi internado Em um lugar Para menores Infratores E ele disse Que quando saísse Irá atrás Da pessoa Que pegou O DVD Do Bob Esponja Que ele tinha Ganhado De presente No passado Uma menina Chamada Zimie Evans Era uma estudante Normal Uma boa aluna Sempre triste Por causa da escola Mas não queria Ser pior Do que os outros Alunos Ela tinha uma amiga Chamada Jane Miller Ela era A melhor amiga Dela Um dia Na escola Zimie ouviu Dois caras Falando sobre Jeff Durante muito tempo Jeff foi um maníaco Mais misterioso E inexplorado Sobre ele havia lendas E outros assassinatos Não identificados De pessoas Zimie chegando em casa Decidiu sentar Em seu laptop E descobrir Sobre esse maníaco Muitos sites O exibiram Como um herói Inexistente De histórias de terror Mas a garota Não desistiu Ela procurou Informações Até a noite Ela não se cansou Conseguiu o que queria Zimie viu um vídeo Do Jeff Na casa de alguém No início O vídeo Causava desconforto Depois Ela começou A admirá-lo Na manhã seguinte Era o aniversário De Zimie E ela faria 16 anos Jane Miller Convidou-a Para celebrar O dia Na discoteca A Zimie Ficou encantada Durante a noite Zimie pintou Seu longo cabelo Solto De marrom escuro Para fazê-lo Brilhar Como uma rainha Ela queria estar 100% Ela também Decidiu se vestir Como Jeff Mas não tinha roupas Adequadas Para a discoteca Assim A menina Encontrou No armário Da mãe Uma camisa branca Com mangas compridas Uma saia preta Curta Meias de seda Até a coxa E sapatos De salto alto As roupas Eram um pouco Parecidas Com as de Jeff Ele usava Um capuz branco E jeans pretos Mas Zimie Tinha uma camisa branca O primeiro assassinato Foi cometido Por Zimie Enquanto ela Caminhava Por uma rua escura Para a discoteca E foi imediatamente Atacada Por um homem Que estava De roupa preta A menina Muito esperta Conseguiu tirar A faca Do agressor E desajeitadamente Cortou A garganta Do homem Isso A chocou Porque ela pensou Que só o assustaria Mas algo Diferente Aconteceu A menina Ficou assustada Quando o sangue Do homem Manchou Suas roupas Elegantes Zimie não queria Ir para a prisão E fugiu Para a casa Depois Se escondeu A faca E as roupas Ensanguentadas Em uma maleta E em uma conversa Telefônica Enganou Sua amiga Dizendo Que ela não Estava se sentindo Bem Por isso Que não tinha Ido Ao encontro A discoteca A menina Ficou Desesperada Não conseguia Esquecer O que havia Acontecido Com ela Embora Zimie Não fosse Culpada De nada Porque ela A pena Se defendeu A mãe Notou O comportamento Estranho Da filha E decidiu Perguntar O que havia Acontecido Zimie Respondeu Que apenas Precisava De uma Pausa Assim Depois De suas Transgressões A garota Se torna Uma pessoa Completamente Diferente Aceitando Isolamento Vingança Crueldade Indiferença Foi o que Ela se tornou A noite Jane Foi visitar A amiga Para descobrir Por que Ela não Estava Na discoteca Ela se Comportava De forma Anormal Quando falava Seus olhos Pareciam Artificiais E sua voz Era 100% Louca A Zimie Então Numa loucura Decidiu Matar A amiga A garota Empurrou Jane Para o canto Que tinha Uma ponta Afiada Da mesa Que ficava No quarto A amiga Dela Morreu No local Ela escondeu O corpo Debaixo Da cama Porque Não sabia O que fazer Com ele E fingiu Que nada Tinha acontecido Foi o segundo Assassinato Na conta Zimie disse A mãe Que gostava De Jeff De Jeff E ele Ensinou Como destruir Pessoas Irritantes De maneira Adequada Jeff Está com raiva Do mundo E seu objetivo É matar A menina Também contou Como sonha Em vê-lo Abraçá-lo E ouvir A motivação Dos seus crimes O fato É que Zimie Nunca mais Vai conseguir Mudar E ser uma Pessoa melhor A polícia Vai Procurá-la A vida Toda Isso Vai deixar A garota Famosa Em todo O mundo Zimie Começará A seguir Os passos De seu Jeff E também Destruirá Aqueles Que são Melhores Que ela A mãe Ficou enojada Ao ouvir Isso E não Levou A conversa Sério Mandando A filha Para o quarto Na mesma Noite Em que Todos Estavam Dormindo A malvada Zimie Estava Vestindo As roupas Que ela Estava Usando No momento Que ela Queria A discoteca No momento Do primeiro Assassinato Só que Agora Ela queria Usar Essa roupa Para sempre Apenas Essa roupa Porque As roupas Ainda Estavam Cobertas De sangue E ela Gostava Disso Zimie Branqueou O rosto Com tratamentos De beleza Para se parecer Com o Jeff Todo imitador Quer ter Um sorriso Tão largo E sangrento Quanto O do Jeff Mas a garota Não poderia Fazer isso Sem uma cicatriz Profunda Do canto Esquerdo Da boca Até a orelha A mãe De Zimie Foi ver Os gemidos Estranhos E dolorosos Que estavam Acontecendo No banheiro Ao chegar lá A mãe Viu Zimie Segurando uma Faca Na frente Do espelho Zimie Ficou irritada Porque sua Mandíbula Estava levemente Abaixada Mas isso Ou E ela E ela Quer encontrar Jeff Escolhendo Suas vítimas Que são Tanto os fãs Quanto os inimigos Do Jeff A garota Dedica Toda a sua vida Apenas a ele E também Se torna Cruel Apenas a ele Apenas a ele